Cara, se eu não estiver controlando o meu estado Se de repente eu tô com muita fome Cheguei, cara, estresse, muito problema do trabalho E de repente eu não tô controlando O meu estado, cara, eu vou acabar soltando um berro Ali em uma fala mais estressada Com os meus filhos Então, é, por quê? Porque é ser humano Tá carregado de emoções, por isso que você tem que controlar O seu estado, só que aí você vê As pessoas postam uma vida Maravilhosa nas redes sociais, que é Tudo, uma vez eu tava vendo um Eu tava vendo stories Desses gurus do desenvolvimento pessoal Aí ele falou assim Perguntaram, você não briga com a sua esposa? Ele falou assim, não, a cada Quinze dias A gente senta, no dia Já tem um calendário pra isso Quinze dias pra ter uma DR Aí, pô, não Para, não discute, né É uma vida de fantasia Muitas vezes, entendeu? Lógico, ninguém vai ficar Mostrando briga em redes sociais Aí a pessoa se compara, pô, é a vida perfeita, é o carro Perfeito, é tudo perfeito na vida da pessoa Aí vai dar depressão mesmo E ficar se comparando com a vida perfeita dos outros Então... O que é isso?